O que acerta ele, velho? Eu não sei como é que funciona isso. Ah, sei lá, velho. Ah, pode crer, velho. Depois eu vejo isso. Troco da esquerda pra direita que quase que é, velho. Boa noite, velho. Acabei de foder um World Record aqui, mas velhas. Ah, velho. Se eu não tivesse estragado tudo no Bágora, velho. Tchau. 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 Nossa, me salvei demais. Ah, vamos lá, né, velho. Acontece, cara. Tchau. Tchau. Pô, mas tipo, a ideia da fase não é exatamente essa, de você jogar bomba cedo pra lá pra liberar os bichos, velho. Eu sempre achei que era o contrário, tá ligado? Você tinha que jogar bomba cedo lá. Tchau. 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 Ah, pode crer, velho. Pô, velho, como assim? Ah, eu vou fazer isso então, velho? Ah, eu vou fazer isso aí. Ah, eu vou fazer isso aí. Ah, eu vou fazer isso aí. Consegue ver pra mim?